Olá meus amores, eu apareci novamente aqui pra vocês e hoje nós vamos fazer alguma coisa legal nesse cabelo vamos ver se pega alguma tintura aqui, porque eu quero dar uma mudadinha básica aqui pra mudar mesmo o visual vocês sabem que de vez em quando eu gosto de mudar e ele tá nesse tamanho ainda porque eu continuo cortando a franja já tá começando a crescer novamente e agora dessa vez eu não vou cortar a franja eu vou deixar ela assim, não pretendo cortar, vamos ver se cresce né e vamos hoje fazer primeiro a pré-pigmentação desse cabelo pra depois poder vir com a tintura a pré-pigmentação eu estou fazendo uma parte da tintura, eu estou fazendo com um terço da tintura mais água, só a tintura e a água, o creme da tinta né eu estou fazendo com a cor mais escura, porque eu vou usar hoje duas tinturas pra fazer a cor do meu cabelo só que eu estou usando a mais escura pra passar aqui nessa parte loira, pra poder pigmentar um pouco antes da tintura real entendeu? a gente passa com o cabelo úmido do jeito que eu estou fazendo aqui e depois eu vou espalhando com as mãos mesmo, olha já ficou uma cor já meio que amarelada, vamos ver se vai pegar e eu vou colocar assim dessa forma por mais ou menos 5 a 10 minutos pra poder ver se pega um pouco da cor na parte loira pra depois eu vim com a tintura e já dar uma cor mais legal e então o resultado vocês já podem ver olha só dessa forma já ficou assim bem amareladinho aqui eu só passei água pra tirar o excesso e aqui eu já sequei e já ficou assim bem legal assim a cor pra poder pegar a próxima tintura aqui nessa misturinha aqui eu coloquei essa proporção aqui dessa tinta aqui tá mais clara e da mais escura quase o tubo todo só que eu tinha tirado essa quantidade aqui ó foi mais da metade da cor mais escura até aqui mais ou menos essa quantidade aqui eu tinha tirado pra fazer a tonalização aí eu deixei esse restinho aqui porque caso eu não goste da cor eu posso fazer uma tonalização no final tonalizar meu cabelo usando a tinta mais escura se ficar muito claro eu não sei que cor vai ficar então eu não tô querendo correr o risco de deixar muito claro apesar de não querer tão escuro também afinal eu botei uma tinta mais clara pra ver se clareia um pouco ela mas eu quero cura com mais clara pra ver se clareia um pouco porém nem sempre dá o mesmo resultado que a gente quer então vamos lá arriscando mesmo viu e eu usei o x 30 volumes eu ia usar de 20 depois eu decidi usar de 30 porque caso a de 20 não conseguisse clarear porque já aconteceu comigo de eu fazer tintura no meu cabelo bem antigamente e tal e meu cabelo não pegava de jeito nenhum então eu não quero correr o risco de não pegar entendeu e ficar muito escuro o cabelo por isso que eu optei por colocar a água oxigenada 30 volumes entendeu e colocar essa misturinha aqui pra ver se pega a cor vamos ver se vai pegar eu tô fazendo pra que pegue alguma coisa e aí 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 não sei e aí Então, gente, aqui é a finalização do cabelo Como ficou Sendo que hoje já tá fazendo Por quê? Oito dias Oito dias hoje Que eu fiz esse cabelo Mas por que eu não gravei a finalização nele antes? Eu gravei sim, mas o que acontece? Meu celular deu problema Então eu não consegui Salvar o vídeo E o vídeo que eu gravei Ficou a voz estranha Aí eu preferi gravar depois E hoje que eu consegui ter tempo de gravar E pra vocês verem A raiz não tá aparecendo ainda Tá com oito dias A raiz não tá aparecendo Se tá aparecendo é pouca coisa Que não tá dando pra perceber Mas a cor ficou Essa cor ficou linda A cor eu amei Na verdade eu achei que ficou linda Se você achou eu não sei, mas eu achei E as nuances aqui no loiro Ficou bem legal Olha Ficou um tom bem bonito Eu super amei Deixa eu mostrar aqui Mais na raizinha Pra vocês conseguirem ver aqui Aqui ó Olha só Eu amei Sinceramente amei A cor que ficou Olha E eu cortei mais um pouquinho Porque o corte dele Tava bem assim Como se diz Tava meio bagunçado Aí eu cortei as pontinhas Só pra ficar um corte mais legal Pra finalizar mesmo Daquela finalização bonita no cabelo Eu achei Eu achei que ficou bem mais legal Cortado Olha só o tom Olha E depende muito da luz Entendeu? Pra mudar o tom E eu estou brilhando muito Não é nem tanto de iluminador Não gente É o suor Estou suando muito Porque está muito quente mesmo Hoje está horrivelmente quente Gente Se vocês quiserem ver essa make Eu gravei Vamos ver se eu vou conseguir Editar o vídeo Terminar de editar o vídeo E eu posto pra vocês E olha só a cor que eu usei Que linda Essa cor Só que Olha E vocês veem Que fica diferente da caixa Claro Porque não vai ficar exatamente nessa cor Mas assim Além dessa cor Eu usei mais uma cor Vou mostrar pra vocês Olha Essa daqui é a Caju A cobreada de 64 Essa cor Eu acho ela muito coringa Assim Pra vários tons de pele E sendo que Eu queria uma Caju Porque alguns anos atrás Eu usei uma Caju Só que eu acho Que o a Caju Que eu usei na época Era um pouquinho mais claro Que esse Meu cabelo ficou mais claro Do que esse Bem mais claro Do que esse E vai lavando Vai sair rapidinho Não saiu Porque o meu cabelo Lava demais E assim Eu pensei que Da primeira lavagem Com shampoo Eu deixei passar dois dias Pra lavar com shampoo Eu imaginei Que fosse sair muita coisa Aí fiquei esperando Ver se saia Lavei o shampoo Estreguei bem legal Com shampoo E fui tirando Tirando pra ver se saia E não saiu nada Sabe o que é nada? Nada mesmo Não saiu nada da cor Nada E eu adorei isso Porque pelo menos Não desbota tanto E se eu quiser mudar a cor Eu tipo clarear mais Depois eu compro outra cor Então eu posso Colocar mais Essa outra cor que eu usei Eu usei essa daqui Gente A Louro claro 80 E Não me arrependi Amei ter usado ela E tipo assim Eu ia usar um tom Era dourado Mas só que eu não achei Lá da mesma marca Dourado Onde eu comprei Então tipo assim Eu não quis arriscar Em comprar outra Coloração de outra marca Porque eu Eu não acho que Iria ficar legal o final A finalização E tipo assim A durabilidade Eu tinha que botar Na mesma marca Porque Geralmente A gente misturar as marcas Acho que não fica muito legal Mas gente Ai Eu amei essa make demais Amei Além do cabelo Claro gente Ai gente O cabelo eu amei Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Entendeu Embora tenha as pessoas Que falem Que não tem praticidade No cabelo ruivo Porque Cresce muito rápido O cabelo da gente E a raiz aparece muito rápido Mas isso também Pra mim não é problema Que aí dá pra fazer a raiz rapidinho Sou eu mesmo que faço Então tá tranquilo Mas se eu quiser Deixar Do jeito que ele tá Aqui Crescer normal Eu vou deixar Depois é que eu vou vendo E vocês vão me acompanhando Depois como é que vai ficar Tá bom gente Então Um beijão pra vocês Um beijo pra vocês E se inscrevam no canal Deixa um joinha aí pra mim gente Porque esse vídeo Deu trabalho Viu Quase que eu não consigo gravar Tá bom Porque depois que a gente tem criança Tudo é mais difícil É realidade Tá Então é isso Beijo pra vocês